Não, eu tenho que me roubar, não É eu, né, peru Vem da cerveira, né Não parece Ah, a cerveira não A cerveira não, arrisquei Jogar o jogador Jogar o jogador Jogar o jogador Pera aí, irmão Pera aí Pera aí Pera aí O resto é suor Tem cara que arrisca mais a bola Tem cara que arrisca mais a bola Tem cara que arrisca mais a bola Jogadores do clube, né, tem que gravar de falta Agora chegou o Alcazade Que toca com os tipos Olha Olha eu com a minha raquete agora Que esse mosquitinho Chamou a bola O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo Peça Caí 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 Ele pega os detalhes O Chico O mundo tem vivo pra tudo! O cara tem no peça, não é? Bota aí ou bota? É, erra, erra, erra! Um jogo de manobras... Cai logo! ... 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